Lembra que eu falei que a Trigger fica alocada à tabela e toda vez que executa uma ação na tabela, a Trigger é ativada para ser executada a regra dentro dela? Imagina que você está auditando alterações em uma tabela, de algumas colunas de uma tabela através de Trigger. Pensa assim, se você executar 100 updates naquela tabela, a Trigger pode ser ativada, ser executada 100 vezes. Então, imagina que a regra dentro da Trigger leve 500 milissegundos para ser executada. É só fazer a conta, 100 vezes, 500 milissegundos. Vai ficar um tempo bem alto, aproximadamente 50 segundos. É o que a gente vai ter para executar esses 100 updates. Eu estou dando aqui só um exemplo para você entender. Como funciona o CDC? Ele não trabalha com ações diretas na tabela. Ele utiliza um componente, uma PROC interna do SQL, que fica lendo o log de transações do banco de dados e aí ele fica coletando esses dados alterados, inseridos ou deletados, do log de transação para preencher essas tabelas de log. Então, você percebe como você desvincula totalmente a performance quando a gente utiliza o CDC em relação a quando a gente utiliza a Trigger? A Trigger vai ficar pesando, executando todas as vezes que ocorrer alguma ação na tabela. Já o CDC vai ficar ali, digamos que em segundo plano, lendo o log de transações e preenchendo com essas alterações, com essas mudanças, as tabelas de auditoria que você escolheu. Então, por isso, ele acaba sendo muitas vezes muito melhor, muito mais rápido e muito mais performático para o ambiente do que a utilização de Triggers, para fazer esse tipo de auditoria. É claro que você tem que levar em consideração alguns pontos. O CDC vai ter um bom desempenho, mas dependendo da quantidade de tabelas que você deseja auditar, da quantidade de colunas que você deseja auditar, isso vai tendo um peso e vai degradando a performance. No nosso caso aqui, estamos fazendo para duas tabelas. No dia a dia, muito provavelmente, os clientes não vão pedir para auditar o banco inteiro. Se pedir para auditar o banco inteiro, existem outras formas também que dá para se fazer isso. Mas o que vale ressaltar aqui do CDC é que para uma quantidade razoável de tabelas, de colunas, ele vai ser extremamente rápido e vai valer muito a pena você fazer a utilização dessa funcionalidade para criar esse processo de auditoria dos dados. está?